E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E o vídeo de hoje é um vídeo de utilidade pública, mais ou menos isso né, vamos falar de uma notícia e vamos analisar a situação Mais sobre o amadorismo da internet, resumidamente, bom, vamos lá A Anatel, que é o órgão que regulamenta a internet, ou seja, se tem alguém que obriga a sua operadora a te entregar um bom serviço de internet Em teoria, o responsável para que esse produto seja realmente entregue, o órgão responsável por isso governamentalmente falando, é a Anatel Então a Anatel lançou uma nova regra, obrigando as operadoras de internet a entregar 80% do placote que é contratado É meio absurdo uma empresa regulamentadora ter que obrigar uma empresa que você tá consumindo a te entregar o produto Mas beleza, pelo menos assim funciona Então a Anatel tá obrigando que no final do mês você tenha recebido pelo menos 80% da sua conexão, beleza? Então é o seguinte, se hoje estiver mais baixo, amanhã tem que estar mais alta né Com essa autorização da regulamentação também, a Anatel impôs que você precisa receber no mínimo Isso aí nunca pode ser abaixo disso, 40% da sua conexão Então você não pode receber menos do que 40% da sua conexão E no final do mês tem que totalizar 80% Então se hoje você recebeu 40%, amanhã você tem que receber cerca de 120, quase 140% assim tal Só pra dar aquela equilibrada e você ter o seu produto entregue né Ou você tipo, sei lá, um dia você recebeu 40%, todos os outros recebem 100% e tal Pra equilibrar realmente essa situação aí, esse boost da internet Então a Anatel tá indo lá e tá falando Olha, vocês tem que entregar isso pro cliente E aí o cliente tem que cobrar da operadora, a operadora tem que entregar Daora, como você sabe quanto que a sua internet tá te entregando? E entra aí o problema e novamente entramos naquele fator do amadorismo do Brasil com relação à internet O método de avaliação da sua internet é o Brasil Banda Larga né pessoal Porra, se você entrar lá no brasilbandalarga.speedtest Você vai clicar e vai aparecer um resultado lá Por exemplo, eu acabei de testar aqui Deu 200 megas de download na internet e 80 megas de upload E aí você fala, caralho Patife, mas sua internet não estava ruim? Pois é jovens, o problema é que o Brasil Banda Larga não garante nada pra você né E isso na verdade, regulamentar com o Brasil Banda Larga é um problema gigante Porque se você tentar entrar em contato com a sua operadora e falar Minha internet tá uma bosta, eles vão falar Senhor, faz o teste da Brasil Banda Larga Aí vai dar o resultado e ela vai falar Senhor, sua internet não está com problemas Dá uma raiva mano, isso me irrita muito, tá ligado? E aí o ponto é o seguinte pessoal Por exemplo, meu problema Com 80 megas de upload, os vídeos que hoje eu upo em uma hora Era pra eu upar em 5, 4 minutos, tá? Então, aí se você falar isso pra pessoa A pessoa vai falar também lá na linha né Senhor, o problema está no YouTube O problema, na verdade né Que a galera não vê É que assim, o Brasil Banda Larga, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o seu roteador E o seu internet né E ele vai, eu não sou experiente tá nisso Mas isso aí é o basicão, é uma pincelada por cima E aí ele vai testar a sua conexão Com a melhor conexão da sua região Isso quer dizer que no meu caso Ele testa com o servidor do metrô Tá, então ele faz o teste da minha conexão Com o servidor do metrô Cara, do meu computador aqui Da minha internet Pro computador do metrô Cara, é um jato Minha internet é voando né É um avião né Aí dá lá, 200 megas de down e 80 megas de upload Só que o que diabos eu upo Ou baixo Da internet do metrô Né Eu não sei, você baixa o que Do site do metrô Você não baixa nada do site do metrô né Eu também nem vi o vídeo pro site do metrô Então Não adianta Nada O Brasil Banda Larga Calcular Com a internet do seu vizinho Porque do meu vizinho Eu vou lá e entrego papel pessoalmente Qualquer coisa Não envio e-mail Então não faz sentido brother E aí você vai entrar aí no servidor gringo Você vai querer baixar Uma imagem Um papel de parede de um servidor gringo Se você tiver com problema na rota internacional Do seu roteador Você tomou no banho Né pessoal Bom galera É É foda É bom saber que pelo menos a Anatel Tá preocupando E tá cobrando Essas empresas Que entregam esse serviço De segunda mão pra gente Né Que é vergonhoso O que é entregue pra gente Pelas operadoras De telefonia do Brasil E pelo menos sabendo que a Anatel Tá em cima A gente sabe que eles tão tentando Porém O amadorismo Ainda reina Beleza Façam sempre o teste do Brasil Banda Larga Pelo menos uma vez A cada dois dias aí É muito rapidinho Você clica um botão lá No um minuto Dois minutos Sai o resultado Se você estiver recebendo Menos que 40% Você pode ligar lá na sua operadora Comendo o rabo do cachorro E se você receber Aí Menos de 80% Sempre vai anotando Sempre vai mantendo Uma métrica Pra saber se a sua operadora Está te entregando O que ela deve entregar Se ela não tiver Galera A Anatel Tem um portal de reclamações Tá Então é só você entrar No site da Anatel Abrir uma reclamação online A operadora vai ter Até 5 dias úteis Pra entrar em contato Diretamente Com você Eu já abri alguns Chiques da Anatel Na ouvidoria da empresa Enfim O meu problema da internet Dificilmente se resolve Eu conseguir dar um Workaround Pra que vocês tenham vídeo As lives agora São no hitbox E tal Mas isso realmente Me prejudicou muito Então eu acho que Como um produtor de conteúdo E como eu sei que você Precisa da internet Pra você me ver Eu acho muito importante Eu manter o meu público Sempre informado E antenado sobre tudo Que está acontecendo Beleza pessoal Espero que esse vídeo Ajude vocês Com qualquer problema Que vocês tenham Com a internet A notícia no final Dos contas É boa O link para a referência Dela vai estar Aí na descrição Queria agradecer o apoio A todos vocês Que assistiram até aqui Um abraço do Patife E até a próxima galera E valeu Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha Isso me ajuda muito Também deixe um comentário Bem bacana aí Porque eu leio todos Beleza velho? E ó o seguinte Não quer perder mais nenhum vídeo É muito fácil Clica nesse link Que está aqui ó Não perca mais nenhum vídeo Você clica nele E abre essa pagininha aqui E com ela você pode adicionar O aplicativo do canal Esse aplicativo Vai adicionar Esta leve aba Aqui no seu navegador Que vai fazer com que você Não perca mais nenhum vídeo Então é isso aí Muito obrigado Até a próxima E valeu E valeu E valeu